A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Pronto? É chegado o momento em que Israel entregará sua força em nossas mãos. Bom trabalho, meu filho. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Não vou sair desse banho nunca? Era um pirralhinho quando eu saí daqui. E agora eu pensei que pode falar comigo aqui. Por isso mesmo? Quero conhecer meu irmão de novo. É, deixa eu ler merda. Tenho certeza que faz tempo que ele não se vai ensinar. Não, em Siló não tem nenhum dos confortos que temos aqui em Aslod. Senti falta disso. Tenho certeza que sentiu falta de muitas coisas. Mulheres, por exemplo. A nossa primeira conversa desde que eu cheguei é sobre isso que você quer falar. O que mais? Na verdade que você se casou? Isso foi um erro, Luciano. Malquias. Eu já me acostumei com Malquias. Muito bem, Malquias. Não deveria ter se casado. Queria que eu fizesse o quê, quer dizer isso? Um homem da minha idade. Se não tivesse me casado, começaria a levantar suspeitas. E eu queria uma mulher em meu leito. Mas pra isso precisava se casar? Em Israel, sim. Com raríssimas exceções. Mesmo assim, deveria ter feito o sacrifício e se abstido. Mais um, que é dez. Depois de tudo que eu sacrifiquei. Podia ter ido no meu lugar. Mas eu não me lembro de você se voluntariando. Concordo com o Luciano. Malquias. Realmente ficar com o leito vazio não é fácil. E o que vai fazer com essa mulher agora vai ser problema mesmo. Vamos brigar no primeiro dia que ele está de volta, não é? Claro que não. Mesmo porque qualquer briga vai ter que esperar, papai me chama. É muito bom. Eu vou te voltar aqui, irmão, senhor. Quão emocionante. Estou morrendo de fome. Saudade de você, pirraí. Vai ser difícil me acostumar com a volta do meu menino ao palácio. Como você cresceu. É bom ter ele de volta, Luciano. É muito bom estar de volta, meu pai. A ele você não corrige, não é? Ele prefere ser chamado de Malquias. Como quiser. Sente-se. Agora, eu quero que você me conte ao máximo tudo o que aconteceu. Antes de voltarmos ao campo de batalha. Malquias se casou, meu pai. Com uma israelita. Quem mais, meu pai? Não. Fiquei todo esse tempo fingindo ser israelita. Foi o que eu disse. Eu tenho um filho. Você tem um filho? O nome dele é Belá. Eu tenho um neto. Vá buscá-lo imediatamente e traga pra cá. Não, não. Assim que vencermos a batalha em Afec, eu mesmo vou buscá-lo. Certo. Agora. Você mandou mensageiros dizendo que descobriu o segredo que pode aniquilar para sempre Israel. O que é? Pai, o senhor sabe que a mamãe não vai ficar nada feliz se ele contar quando ela não estiver presente. Mamãe está vindo? Saiu de Askeron assim que soube que você está de volta. Em breve estará conosco. Obrigado, meu pai. Se o que você diz se cumprir, você terá muito mais. Será coberto de glórias e honras como ninguém nunca teve antes de você. ão Kênh Gólin. Eu já soube-me, eu, ja soube a minha 건